Olá pessoal, estou voltando mais uma vez aqui com propósito de mostrar a situação das ruas aqui de Itapuá e Santa Catarina, uma vez que essa é uma rua importante aqui do bairro e não tem asfalto e veja só a poeira que transforma nesses dias de seca, sem contar que aqui é um local onde tem escola e a prefeitura não atém a esse problema, imagina só como é estudar num lugar que tem uma poeira desse tipo, eu como já havia dito vou mostrar todos os dias a situação das ruas aqui da cidade de Itapuá então você se liga aqui no canal, todos os dias um vídeo novo, vou estar mostrando aqui no canal mostrando a situação das ruas da cidade de Itapuá, esse é o propósito, nós precisamos de melhoria então vou mostrar todos os dias aqui a situação das ruas da cidade de Itapuá, que não tem nada de asfalto tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo